A Goiás Preve retoma hoje o recadastramento anual obrigatório, que também é conhecido como prova de vida dos aposentados e pensionistas da Previdência Estadual. O recadastramento estava suspenso desde março de 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Há dois tipos de atendimento para quem vive em Goiás, presencial e por videoconferência para quem não pode sair de casa. Nós adotamos essa medida para que não houvesse o congestionamento, a aglomeração em determinados períodos do ano. No mês que o segurado fizer aniversário, ele vai ter este mês inteiro mais o mês seguinte, então ele tem 60 dias. Se o aniversário no dia 25 de abril, eu tenho o mês de abril todo e tenho o mês de maio também, e assim subsequentemente. E é importante fazer a prova de vida no prazo determinado para evitar o bloqueio do pagamento do segurado. Quem precisar da videoconferência deve fazer agendamento pelo e-mail recadastramento2021.goiaspreve.gov.br. Já o atendimento presencial deve ser agendado pelo site do VAPT-VUPT. E onde não tem agências do VAPT-VUPT, o recadastramento vai ser feito nos postos de atendimento do IPASGO. E o agendamento deve ser feito pelos telefones informados no site do ipasgo.go.gov.br.